E nesse módulo vamos falar a respeito do lucro real e da interferência desse regime de tributação na formação do custo dos produtos. Então para que a gente possa entender como que a questão do regime da tributação interfere no custo de aquisição de cada produto e até no resultado que a empresa vai ter depois da sua revenda, vamos fazer aqui uma rápida explanação de como que funciona o lucro real. É claro que ele tem uma complexidade muito maior, mas a gente vai mais das partes que interessam a questão da formação do custo. Em primeiro lugar, só dando uma repassada geral no lucro real, então é uma tributação que incide sobre as empresas cujo faturamento sejam superior a R$ 78 milhões, isso quer dizer as empresas com faturamento acima desse valor, são obrigadas a se submeter ao regime de tributação com base no lucro real. Claro que as empresas com faturamento abaixo de R$ 78 milhões, elas podem também optar pelo lucro real. A questão dos R$ 78 milhões é que determina a obrigatoriedade. Então, acima de R$ 78 milhões é obrigado a se submeter ao regime de tributação no lucro real e abaixo de R$ 78 milhões, aí já passa a ser uma opção. E aí o que é o lucro real? Começando com a tributação sobre o resultado. O IRPJ, Imposto em Renda da Pessoa Jurídica, incide com uma alíquota de 15% sobre o lucro da empresa, tendo também um adicional de 10% quando esse lucro exceder a R$ 20 mil por mês ou a R$ 240 mil por ano. Então, terá que apurar o lucro e submeter esse lucro a uma tributação de 15% do IRPJ com adicional de 10% quando superior a R$ 240 mil por ano ou a R$ 20 mil por mês. Além disso, sobre o lucro também vai haver uma tributação de 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, sobre o lucro apurado pela empresa, a empresa terá que pagar o IRPJ, 15% mais adicional de 10%, se for o caso, e o CSNL de 9%. Haverá também uma incidência de imposto sobre as operações da empresa, a começar pelo IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, cuja alíquota é variável, variável de acordo com a essencialidade do bem. E aí, então, o que a empresa terá que fazer? Procurar na TIP, na tabela de incidência do IPI, qual alíquota que incide sobre o que a empresa está produzindo. Então, essa alíquota vai ser variável de acordo com a essencialidade. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Quanto mais supérfluo, maior a alíquota. Além disso, também a empresa terá que pagar 7,6% a título de cofins incidentes sobre a sua receita bruta, no nosso caso aqui, sobre o valor de venda das mercadorias. E também, uma alíquota de 1,65% do PIS, Programa de Integração Social, também incidentes sobre a receita bruta e, no nosso caso aqui, sobre o valor de venda das mercadorias. E a competência desses impostos, ela é federal. Quer dizer, todos esses impostos são recolhidos para o governo federal, vai lá para Brasília. Além disso, a empresa terá ICMS com uma alíquota de 18% nas operações dentro do Estado do Paraná, que também incide sobre o valor de venda, o valor da saída das mercadorias. E esse imposto é de competência estadual. No nosso caso, ele é recolhido aqui dentro do Estado do Paraná. Coloco ali uma alíquota de 18%, claro que, ressaltando a complexidade também do ICMS, que daí teremos que ver se o produto está sujeito ou não à substituição tributária, quando então terá um tratamento tributário diferenciado. E as alíquotas, então, a básica, a básica delas é 18% nas operações dentro do Estado. Entendendo também que, quando as operações são feitas para fora do Estado, essas alíquotas podem ser de 12% quando as operações foram feitas com estados da região Sul e Sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E também uma alíquota de 7% quando as operações foram feitas com estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do Espírito Santo. Terá também o ISS para as empresas prestadoras de serviço com uma alíquota de 5%, alíquota até 5% e esse imposto em sede sobre o valor de venda dos serviços. E esse imposto é de competência municipal, no nosso caso, vai para a Prefeitura de Curitiba. E, além disso, também as empresas tributárias no lucro real recolhem o CPP, Contribuição Previdência Patronal, alíquota de 20% e, daí, naturalmente, mais o SAT e mais terceiros, que também vai cedir sobre a folha de pagamento também federal. Bom, vamos ver como que tudo isso aqui interfere na questão das operações das empresas. Simulando aqui que nós tenhamos uma indústria, uma indústria, e que ela faça uma venda de 100 mil reais, e que fomos lá na tabela TIP e vimos que o nosso produto é tributado com 10% de IPI. Então, nessa operação de uma venda de mercadoria pela indústria no valor de 100 mil reais, teremos os 10 mil reais de IPI, 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS, 18% de CMS, entendendo que essa operação foi feita dentro do Estado. Consequentemente, nós teremos todos esses impostos aqui incidindo sobre essa operação de venda de mercadorias. No caso do IPI, o IPI é cobrado quando dá venda. Então, além da venda da mercadoria de 100 mil reais, é cobrado do cliente o IPI de 10%. Então, ele se sobrepõe ao preço da mercadoria. E a nota fiscal total, ela sai no valor de 110 mil reais. Então, o IPI não está incidindo dentro do preço da mercadoria, dentro do valor da mercadoria. Ele é sobreposto. Então, é 100 mais o IPI, 110. Já os demais impostos, eles incidem sobre o valor da mercadoria. Então, quer dizer, eles estão dentro do valor da mercadoria. Então, nesses 100 mil, nós temos 7.600 de COFINS, porque a Liptam é 7,6%. Temos 1.650 de PIS e temos 18 mil de CMS que incidem sobre o valor da mercadoria, no caso de uma endossa. Então, com isso, uma empresa que faça essa venda de 110 mil reais, o que ela vai ter que pagar? Vai ter que pagar 10 mil a título do IPI. 7.600 de COFINS, 1.650 de PIS, 18 mil de CMS. Com isso, dos 110, 10 mil vai para o governo federal. 7.600 também vai para o governo federal a título de COFINS. 1.650 vai para o governo federal a título de PIS. E 18 para o governo federal a título de CMS. Consequentemente, a receita líquida de vendas será de 72.750. 110 menos 10, que vai para o governo, menos 7.600, menos 1.650, menos 18. A empresa vai ficar com uma receita líquida de 72.750. Supondo que, para a venda dessa mercadoria, desse produto por 100 mil, essa indústria tenha comprado 80 mil de matéria-prima. E também considerando que lá pela TIP, a líquida dessa matéria-prima seja de 10% no IPI. Então, nós vamos ter, nessa operação de compra de 80 mil, 10% ou 8 mil reais de IPI. 7.6% de COFINS, 1.65% de PIS e 18% de CMS. Então, tudo isso aqui são os impostos que incidem sobre essa compra de 80 mil reais. Com isso, a compra de 80, como já foi mencionado, o IPI é sobreposto ao valor da mercadoria. Então, mais 8 mil de IPI, quando nós compramos 80 mil de matéria-prima, nós vamos, na verdade, pagar 88. 80 mil mais o 8 de IPI, 88. Sobre essa compra, incide dentro dos 80, 6.080 de COFINS, 1.320 de PIS, 14.400 de CMS. Com isso, o custo da compra, ele será 88 mil, que é o valor que nós estamos pagando na compra, menos os impostos chamados recuperáveis. Por quê? Porque a gente vai usar todos esses impostos incidentes na compra para abater dos nossos impostos incidentes na venda. Então, nós vamos recuperar 8 mil reais de IPI. Então, nós pagamos 8 mil na compra e recuperamos esses 8 mil na hora de pagar IPI. De que maneira? Quando nós formos calcular o nosso IPI a pagar, nós vamos pagar o IPI sobre a venda, aquele IPI sobre a venda anteriormente mencionado aqui, 10 mil. Nós vamos pagar esses 10 mil menos esses 8 mil da compra. Só vamos pagar 2 mil. Então, nós recuperamos esses 8 mil, por isso ele reduz o custo. O COFINS também. Nós podemos recuperar esse COFINS da compra para abater o COFINS da venda. O COFINS da venda, que na nossa venda ali de 100 mil gerou 7 mil e 600 de COFINS para pagar, nós vamos abater 6 mil e 80, vamos pagar apenas a diferença. No caso do PIS, esse 1.320, nós também recuperamos abatendo do PIS sobre a venda e pagamos apenas a diferença. E o ICMS sobre a venda de 18 mil, também nós teremos esse 14.400 para abater e pagar apenas a diferença. Então, isso quer dizer que a empresa, ao comprar essa matéria-prima, ela recebe, ela ganha esses impostos aqui para abater dos impostos sobre a venda. Razão pela qual os impostos da compra reduzem o custo da matéria-prima. Então, o custo vai ser 88 menos 8 de IPI, menos 6.080 de COFINS, menos 1.320 de PIS, menos 14.400 de ICMS. O custo da compra é 58.200. Então, esse aqui é o nosso custo. Ressaltando que poderemos ter adicionais a esse custo, como, por exemplo, o frete, as demais despesas acessórias, seguro, embalagem, podemos também ter aumentando ainda mais esse custo. Mas só tratando dos impostos, então o custo fica 58.200. Esse 58.200, ele vai ser dividido pela quantidade de matéria-prima que chegou em quilos, em metros, em litros, enfim, de acordo com a sua unidade. E aí, nós vamos determinar o custo unitário da matéria-prima. Então, com isso, uma operação de venda de 100 mil por uma indústria e uma compra de 80 mil por essa indústria, qual o resultado que ela vai gerar? Receita líquida de vendas, 72.750, que é esse cálculo que nós fizemos aqui. Custo das compras, 58.200. 58.200, portanto, o lucro nessa operação, 14.550. Então, esse é o tratamento tributário, é o quanto o lucro real incide sobre as operações e aí, consequentemente, para determinar qual é o custo da matéria-prima que a gente vai utilizar para a formação do custo do nosso produto, já que a formação de um produto vai ser baseado em matéria-prima e aí entra esse custo, mão de obra direta ou indireta, a mão de obra incidente sobre a operação e os gastos gerais de fabricação. Com isso, então, aprendemos como que calcula o custo da matéria-prima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí